Que tudo bem? E hoje, quero agradecer algumas famílias que vieram pela manhã, ó. Olha o tanto de bicicleta que me doaram hoje, ó. Uma bicicleta, duas bicicletas, três bicicletas, quatro bicicletas, mais um patinete, outro patinete ali. Veio um monte de doação hoje cedo aqui na televisão e tem... a nossa montanha tá aumentando. Nós estamos com o nosso outro estúdio ali com um monte de brinquedo. Se Deus quiser, a Rayane vai devolver os brinquedos no nosso estúdio de novo. Que eles falaram que era pra tirar os brinquedos. Aí eles foram lá e rapidinho tiraram todos os brinquedos. Né, Melissa? Né, Bigode? Né, Robertinho? Né, Marcão? É, rapidinho tiraram meus brinquedos do estúdio aqui. Ô, Rayane, devolve meus brinquedos aqui, ó. Tá tão bonita a curvona aqui, cheia de brinquedos, vocês tiraram tudo. A Curitiba vai ficar brabo não, filho. Mais duas semanas só. Vamos mostrar os brinquedos pro povo. É que eu tento colocar os brinquedos aqui, eles vão lá e arrancam os brinquedos. Eu encho a minha montanha e daqui a pouco eles arrancam os brinquedos da montanha. Deixa eu mostrar o brinquedo pra molecada, porque o brinquedo chama brinquedo. Ó, o Bola que mandou, ó, Bola. Dá um alô pro pessoal de Pai Sandu aí, os amigos do Bola. Fala pro Bola deixar encher o meu estúdio de brinquedo aqui, ó, Bola. Crono do Aldo Jorge, deixa eu botar meus brinquedos aqui, Bola. Ah, a ordem do Bola? Dá um alô pra família do Bola, você conversa com eles aí, os amigos do Bola aí de Pai Sandu. Fala pro Bola deixar eu botar os brinquedos no estúdio de novo, pelo amor de Deus. Vamos ver a reportagem que a nossa equipe foi mais uma escola, vai. Carrinho, boneca e bicho de pelúcia que antes estavam no fundo de um armário, hoje estão aos pés de uma árvore. Brinquedos que vão ser doados para outras crianças um pouquinho antes do Natal. Essa solidariedade faz parte da campanha da RIC TV chamada Brinquedo do Bem. A emissora não tá sozinha nessa. O Grupo RIC conta com a parceria de algumas escolas aqui de Maringá. Esse colégio, por exemplo, sempre participa. E graças ao empenho dos alunos do ensino médio, várias crianças vão ser presenteadas. A escola, ela já trabalha a pedagogia afetiva, né? Então, para os alunos, isso acrescenta de forma assim dentro da proposta do colégio. Que é fazer o bem para o próximo, é ver o próximo também feliz, né? Poder, através dos talentos deles, que foi através do sarau que nós arrecadamos todos esses brinquedos, eles poderem fazer uma criança feliz, né? Que isso é uma formação do caráter que preocupa muito aqui o colégio. O colégio, ele tem esse direcionamento, ele tem esse olhar voltado para o bem. E a proposta de vocês, o projeto de vocês, casou muito bem com a proposta do colégio. Essa galerinha também já fez a parte dela. Eles são alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental desse colégio particular de Maringá. E essa é a primeira vez que a instituição está participando. É uma satisfação estar participando da campanha, né? Com a RIC TV, né? Já é de tradição da nossa instituição, esse tipo de campanha de arrecadação de brinquedos. Nós costumamos fazer em prol das crianças da Escola Marista Social de Paissandu, né? Então, os nossos alunos já têm esse espírito de solidariedade. Então, estamos aqui com vocês unindo forças e ficamos muito felizes com isso. Pouco a pouco, as caixas vão ficando cheias de brinquedos. O que você trouxe aqui? Eu trouxe dois bichinhos de pelúcia do meu irmão antigo. Eu trouxe um boneco, um boneco super-herói. Não importa se é brinquedo novo ou usado, desde que seja em bom estado. O que vale é que todos vão ser o motivo do sorriso de uma outra criança. É muito bom, porque elas vão poder ter um brinquedo e também se divertir muito. E você, por que você acha que é legal doar brinquedo? Porque deixa o Natal mais feliz as crianças e também deixa elas felizes. Para esse pessoal, a campanha do Tio Salsicha também é para a laje divertida. Vamos juntos, Salsicha! Tamo junto e quero agradecer. Vem comigo aqui para me agradecer falando na televisão. Isso, pessoal ali da CCIM. Silvana, todos os alunos do colégio CCIM aqui de Maringá. Olha o tanto de brinquedo, vai vir tudo embaladinho. Deus abençoe, viu Silvana? Que participaram mais um ano. Foi a escola que minha filha estudou a vida inteira. E quero agradecer o pessoal do colégio Marista aqui de Maringá. Alô, criançada do Marista! Estão arrecadando um monte de brinquedos aí também. Muito obrigado. E outras escolas que estão participando. E você que está aí do outro lado, que não é de nenhuma escola, traga os brinquedos aqui na televisão. Vamos aumentar a nossa montanha aqui, ó. Quanto mais brinquedos a gente tiver, mais crianças a gente vai fazer feliz nesse Natal. Nossa entrega de brinquedos... Fizemos uma reunião hoje, eu e minha chefe, a Cátia Scanferla. Vai ser no dia 15 de dezembro, uma sexta-feira. Te antecipou um pouco a entrega para ficar mais fácil para a gente conseguir fazer a entrega para as crianças. Se a gente conseguir arrecadar muito brinquedo, a gente está pensando em entregar em três lugares diferentes mesmo esse ano. Mas precisa da doação das crianças. Então, dá um alô para os pais. Junta aí os brinquedos que as crianças têm aí, que não estão brincando mais. Está em bom estado? Traz aqui na televisão o quanto antes, tá bom? Se a gente ver que a gente tem muito brinquedo, a gente vai tentar fazer a entrega em três lugares. Quero agradecer que a campanha nossa de brinquedo tem o patrocínio também das Lojas G, que me doou 5 mil reais de brinquedo. Tem o apoio do Instituto Assim, o pessoal do Sinep Noroeste do Paraná, o Instituto RIC também, que está sempre na nossa campanha. Então, muito obrigado, Deus abençoe. E traga os brinquedos aqui na televisão. Se vier na hora do programa, você já entra aqui dentro do Instituto. Tá bom? Muito obrigado e Deus abençoe a todas as crianças que estão ajudando na nossa campanha. É assim, para os pais entenderem, é nós ensinar os nossos filhos a desapegar. É ensinar os...